Cerca de 100 policiais participaram de uma operação realizada hoje na zona sul de Patos contra grupos criminosos que atuam em crimes de homicídio, roubos e furtos, tráfico de drogas e também crimes ambientais Os delegados da Polícia Civil e os comandantes do Batalhão da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Patos concederam uma entrevista coletiva e deram detalhes dessa operação que resultou na prisão de 6 pessoas A operação Confluência foi deflagrada na manhã de hoje aqui na cidade de Patos e ela mirou integrantes de grupos criminosos responsáveis por crimes de homicídios ocorridos aqui na cidade de Patos Essa operação contou com a participação de delegados de todas as seccionais aqui da terceira REISP equipes das cidades de Cajazeiras, Catolé do Rocha, Souza, Princesa Isabel, Itaporanga e de Patos Juntamente com equipes da Polícia Militar e apoio do Corpo de Bombeiros cumpriram 13 mandados de busca e apreensão que resultaram na apreensão de armas de fogo, quantidade de drogas e demais materiais que serão utilizados no decorrer das investigações Mais uma vez mira integrantes de grupos criminosos que vinham agindo aqui na cidade de Patos Mais uma ação enérgica das forças de segurança contra os grupos criminosos aqui na cidade de Patos Operação exitosa que mostra a integração não somente dos órgãos de segurança mas também com a participação do Judiciário e Ministério Público fomentando justamente a prisão de criminosos contumazes justamente nos crimes de homicídio, tráfico de drogas, tentativas de homicídio que recentemente vinha assolando aqui a nossa cidade Com essa ação enérgica, mais uma vez as forças de segurança reafirmam seu compromisso no combate a esse tipo de organização criminosa As ações foram desencadeadas na zona sul da cidade de Patos onde a gente buscou justamente o cumprimento dos mandados de busca e apreensão os quais repercutiram aí em alguns flagrantes por arma de fogo, tráfico de drogas e também inclusive por crimes ambientais, maus-tratos, animais silvestres Então tudo isso mostra uma cadeia criminosa que já estava se enraizando naquela localidade e buscando debelar esse tipo de ação as polícias resolveram dar mais uma pancada no crime organizado aqui na cidade de Patos O Corpo de Bombeiros participou, assim como nas operações anteriores com apoio de viaturas de busca e salvamento, assim como de ambulâncias e nós ficamos esperando qualquer necessidade de intercorrência Felizmente foi uma operação bastante organizada não houve confronto, nem necessidade em nossa intervenção Então felizmente nós tivemos uma operação extremamente exitosa com os resultados que estão sendo aqui mostrados sem nenhuma intercorrência, sem nenhum acidente sem a necessidade de socorro de qualquer pessoa Gostaria de agradecer a todos os policiais que participaram da operação a todo o empenho do GTA de Pico I que participou e do apoio de sempre da DRF que está atuando em conjunto sempre com a DHE aqui em Patos Em relação à operação, a operação Confluência ela serviu para a gente dar uma resposta à sociedade no que tange aos ataques que estavam acontecendo na cidade de Patos do início de março para cá Nós conseguimos identificar 13 tentativas de homicídio e mais três homicídios ocorridos nesse período e sendo assim a equipe da DHE saiu em campo para conseguir identificar possíveis alvos que estavam vinculados a esses ataques Esses ataques é bom salientar que fazem parte de uma guerra de facção porque existe um setor 4 na cidade onde a gente atuou hoje que existe um grupo criminoso que atua naquela área que estava fazendo ataques contra outro grupo criminoso que atua no setor ali do São Sebastião e isso estava ficando bem visível na cidade de Patos Na semana passada nós conseguimos dar uma resposta no pessoal lá do São Sebastião conseguimos efetuar também prisões e apreender arma de fogo e munição e hoje nós conseguimos fazer essa operação em especial no bairro do Jatobá Dentre as prisões, na data de hoje, foram seis prisões e dentre os presos, uma mulher foi presa por tráfico de drogas Dos outros crimes, tem posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e também crime ambiental O nome da operação é sugestivo exatamente desse fato de que esses indivíduos atuavam em vários crimes bem diversificados, crimes patrimoniais, crimes contra a vida ameaças, então tiramos várias armas de fogo de circulação especificamente no nosso alvo apreendemos três armas de fogo e bastante munição e isso é um grande prejuízo para as organizações criminosas para as facções e para os grupos que atuam cometendo crimes na cidade de Patos e na região É preço bom para encher o estoque? Então vem que aqui tem tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus Arroz fazenda 1,4kg Feijão carioca clebom 1,5kg Flocão de milho dona clara 500g 1,49 É pra levar muito Lava roupas beca coco 3 litros 14,99 Creme dental close up 150g 4,99 Gostou? Tem muito mais ofertas para você no Mix Mateus E aí